Preparem os casacos. A passagem de uma frente fria vai derrubar as temperaturas aqui no estado de Minas Gerais. No estado, o frio mais intenso vai atingir o sul de Minas e a zona da mata. Além das chuvas previstas para a região, as temperaturas podem cair 5 graus Celsius, de quarta para quinta, chegando a 9 graus Celsius de mínima. Já no sábado, as mínimas voltam a subir. O climatologista Paulo Henrique Souza gravou contando os detalhes e faz um alerta. Vamos ouvir. Aqui no estado de Minas Gerais, a temperatura vai baixar tanto lá no Triângulo como no sul de Minas, assim como na zona da mata. Ali nas imediações de Belo Horizonte para cima, em direção ao norte, já não vai se fazer sentir a força desse ar frio. Vai haver uma breve mudança, vai haver uma amenidade, mas nada comparado ao que nós vamos vivenciar aqui. Aconselho, né? Se você for se deslocar à noite, se você for fazer algo de madrugada, que você leve uma boa roupa, um bom casaco, porque a temperatura vai cair e vai cair significativamente. É, e eu tô programando, eu tô programando fazer umas coisas aí de madrugada aí, ô Michel Miago, vou ter que levar a bruxa de frio, né? Eu tô programando dormir. Dormir com os quatro cobertos, pôr minha pantufa, eu tenho uma pantufa do perna longa, e eu vou pôr... É, o que é que é, Mário? Uma touca também, né? Uma touca que tampa as orelhas, né? É, ficar quietinho de barcobertor, tomar um tod quente, pipoca, virar pro canto e dormir, e não beber muita água não, pra não ter que levantar de noite pra fazer esse time, né, gente? É, porque senão passa friagem.